E o canal repórter Romário Alves Bacabal está nesse momento no local, segundo informações dos nossos espectadores, que o acidente teria ocorrido nessas imediações aqui dessa fazenda, já saindo ali do residencial Terra do Sol, ali na estrada da Bela Vista, que dá acesso ao povoado Bela Vista. Mais um abacabalense que perdeu sua vida nessa estrada vicinal, onde já ocorreu vários acidentes e dessa vez Dona Iracy foi mais uma vítima fatal. O canal repórter Romário Alves Bacabal trazendo as informações na palma da sua mão. Olha só, nesse momento o corpo da idosa que foi atropelada ali na estrada da Bela Vista já está sendo retirado aqui pela equipe da funerária São José, aqui da cidade de Bacabal. E tudo isso sendo registrado aqui pelo seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Imagens muito fortes que vocês estão vendo aqui acompanhando pelo seu canal repórter Romário Alves Bacabal. A família sofre nesse momento, até porque tem dois parentes que também estão no hospital aqui em nossa cidade de Bacabal. Por volta de 8 horas da manhã, um popular chegou lá ao quartel informando, dando conta desse acidente que teria acontecido na estrada da Bela Vista, já próximo ao residencial Terra do Sol. Aí a guarnição foi lá para fazer o levantamento. E foi constatado que uma senhora, disseram três pessoas num veículo POP, e esse veículo que está sendo apresentado, vinham, iam para o serviço, para o serviço de trabalho na fazenda, lá nas proximidades, e foi, se envolveu um acidente, onde essa senhora de 78 anos, que vinha no veículo POP, ela, mas a filha dela e o neto dela, ela teve óbito, né? Os outros foram encaminhados para o Hospital Laura Vasconcelos para dar os procedimentos, né? Sargento, a princípio, as informações que a sua equipe colheu no local, a respeito de quem teria atropelado essas três pessoas nessa POP? Pois é, são várias versões. Já foi falado que o condutor do veículo que atropelou por trás, mas isso não se sabe como foi que aconteceu. Até porque o veículo não foi nem identificado, não foi nem conseguido identificar um dos autores do acidente, né? E as outras vítimas foram levadas lá para o hospital, né? É, sim. Uma deu óbito, já deu entrada com óbito aqui no Hospital Geral, de 78 anos, e as outras duas são Laura Vasconcelos. A identificação dessas outras duas aí, Sargento Neiló? É a senhora Francisca Rodrigues da Silva, de 47 anos, e seu filho de José Renato Silva, e Silva, de 9 anos de idade. Não, não, não. Eles não faleceram, eles estão... E faleceu com a senhora Iraci. Não, Iraci Rodrigues da Silva, que é mãe dessa Francisca. Estão indo para o trabalho, né? É isso aí. Obrigado aí, o grande Sargento Neiló. Nesse momento, o Plantão Veneno, olha só como ficou a situação da motocicleta, né? Mais um acidente fatal registrado ali na estrada dos acidentes. É, meu amigo, muitos acidentes ocorrendo ali na estrada da Bela Vista, nas proximidades do residencial Terra do Sol. E o seu canal, o repórter Romário Alves Bacabal, acompanhando tudo de perto, trazendo aqui as informações. A senhora Iraci, infelizmente faleceu, foi a óbito, né? Essas são aqui as informações. Está chegando aqui para o seu canal, repórter Romário Alves Bacabal, trazendo as informações na palma da sua mão. A motocicleta desse ocorrido, desse lamentável acidente com vítima fatal, que foi a óbito, a senhora Iraci, moradora da área da Vila Pedro Brito, está aqui na delegacia de Polícia Civil de Bacabal, e tudo isso sendo registrado. A atuação, o que foi a óbito, a senhora Iraci, moradora da área 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 do mundo. Obrigado.